A corda está sendo esticada pelo Alexandre de Moraes há anos, há anos, e ela não arrebenta. A corda vem sendo esticada numa direção perigosa. E eu volto a dizer, na semana que vem tem mais querosene social nas redes e nas ruas, que é o pedido que muito provavelmente virá de impugnação das eleições. E qual é a solução que vai ser dada para isso? Mais restrição? Mais repressão? Alexandre de Moraes acha que ele vai ganhar essa guerra na repressão? É esse o caminho? É essa a estratégia que vai acontecer? Eu não sei, não me parece que tem sido muito boa até agora. Olha, eu não sei em qual momento vai dar a cagada. Eu não sei. Mas que vai, vai. Que essa tensão social, que esse nível de ebulição e de conflito social vai ter consequências para a nossa sociedade? Vai ter. E eu não estou falando de golpe, eu não estou falando... Eu estou falando que nenhuma sociedade, neste grau de conflito, subsiste. As nossas instituições precisam agir. Não importa onde você esteja, nas instituições, você tem que agir nesse momento para preservar. As instituições precisam agir para se preservar e para preservar que o país mergulhe num caos ainda mais profundo. Porque o inferno é um poço sem fundo. As instituições precisam agir. 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 Tchau, tchau.